Oi, eu sou o Master Project e esse é o jogo que eu fiz para a Game Gears 4. O nome é The Long Game, é um jogo de diplomacia medieval para três pessoas. E como que funciona o jogo, basicamente? Tem um manual para vocês quiserem ver, aliás tem uma versão em português também, mas eu vou dar um, eu estou gravando esse vídeo mais para facilitar o entendimento de como jogar, vamos lá. O jogo ele basicamente ele gira em torno de três coisas, ok? Você tem três ações e você pode gastá-las com três possibilidades, basicamente. A primeira é agir agressivo, então como que funciona isso aqui? O jogo ele gira em torno disso aqui, que é o dilema do prisioneiro. Basicamente o dilema do prisioneiro é um experimento mental sobre teoria dos jogos, que assim, você escolhe entre ser passivo e agressivo. Ser passivo é melhor assim para o grupo, para vocês dois, para as duas pessoas que estão envolvidas, mas se você for traído você se ferra porque você perde dois pontos. Então se você acha que o inimigo vai ser passivo também, você é passivo e aí vocês ganham mais pontos. Se o inimigo for tentar ser agressivo você vai querer ser agressivo também, porque você não se ferra tanto, você só ganha um ponto, que é menos que dois, mas é melhor. Ou você pode, se você acha que o inimigo está sendo passivo, você pode tentar trair ele e dar uma facada e levar três pontos, só que depois ele vai ficar bravo, porque o jogo tem seis turnos. Então se você trair ele de primeiro no primeiro turno, o resto do jogo ele vai estar bravo com você e aí você vai estar ganhando um ponto e ainda gastando uma ação, porque para você você é que ser agressivo você tem que gastar uma ação para fazer isso, ok? Essa é a primeira coisa que você pode fazer. E é basicamente a única forma de chegar a ponto, é o idioma do prisioneiro. Mas para você saber, agora como você vai saber como o inimigo vai ser passivo e agressivo, ou você pode tentar controlar, porque não é só você e um inimigo, você luta contra três inimigos e os inimigos lutam entre eles, certo? Então, para você saber qual que é a opinião do inimigo, o que o inimigo vai fazer, eu vou mostrar aqui, sei lá, a Hedraelle, aqui. A Hedraelle, eu posso ver a opinião dela e aqui, depois eu vou mostrar de novo, o histórico de batalhas dela, o que aconteceu nos últimos turnos. Foi como o primeiro turno não aconteceu nada. Mas aqui eu posso ver, tipo, a opinião dela baseada em cada personagem. O Salem, que sou eu, esse é o seu personagem principal, o Salem, ela está suspeita de mim, ela não confia em mim, mas ela também não me odeia. Ela está assistindo ao Grok, ela vai atacar o Grok, praticamente com certeza, e o Thorin, ela vai se aliar com ele, com certeza. Então, cada NPC tem sua própria personalidade também, só falando aqui. Então, o Grok tem uma lista de coisas que eles têm, cada um. Bom, mas enfim, voltando. Então, tem isso, tem a batalha, tem investigação, né, que aí você vê a quantidade de pontos que inimigo tem, a história de partidas e também a opinião deles na outra pessoa. Por último, tem uma ultimação, que é a diplomacia. O que é a diplomacia? Diplomacia é basicamente, meio que a parte mais complicada e a parte mais importante do jogo. Com a diplomacia você pode enviar mensagem para os jogadores e aí você pode, por exemplo, mandar mentiras, pode mandar fatos, você pode tentar manipular seus inimigos para te ajudarem, te atrapalharem, coisa assim. Deixa eu ver. Por exemplo, o Thorin, ele está suspeito de mim. Então, eu posso, o Thorin, por exemplo, ele tem uma habilidade aqui. Habilidade não, né, ele tem uma característica que é general, que a relação melhora se você contar uma informação que ele descobre que é verdadeira. Então, se você mandar uma mensagem, tipo, eu vou cooperar com o Thorin, e eu realmente fizer isso, realmente cooperar com o Thorin, realmente cooperar com ele, o próximo Thorin ele vai confiar em mim. Aqui, agora ele está confiando em mim, porque eu contei uma verdade, uma coisa para acontecer. Então, ele falou, hã, esse cara, ele contou uma coisa que é verdade, eu posso confiar nele. Então, o meu nível de confiança com ele aumenta, basicamente isso. Bom, esse é o tutorial meio que básico de como o jogo funciona. Se vocês quiserem saber mais, tem um manual. Eu vou tentar fazer um tutorial para o jogo, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar até o fim do tempo da GameJazz. Então, por enquanto eu só tenho isso. Eu também vou lançar um outro vídeo, que eu gravei quando eu lancei o jogo, só que eu estava meio morto por dentro, então decidi não enviar naquela hora. Mas, eu só vou cortar o começo daquele vídeo, que é basicamente eu jogando o jogo, mostrando como, tipo, é uma versão mais estendida desse vídeo aqui. Em vez de eu estar explicando, eu meio que vou jogando turno por turno até o fim, como que joga o jogo, entendeu? Então, se vocês quiserem ver isso, eu também vou lançar isso aqui. Bom, é isso. Tchau.